Fá, fá, fala aí, meus queridinhos nerdinhos! A gente sabe que são vários roteiristas e várias ideias se chocando nas linhas cronológicas das histórias em quadrinho. O universo da DC Comics se tornou tão complicado que eles decidiram rasgar tudo e começar de novo num evento controverso chamado Novos 52. Há muitos mistérios e buracos de enredo que assolam a DC e aqui estão alguns dos mais estranhos. 1. O que é a equação anti-vida? A ficção científica de Jack Kirby é tão bizarra que décadas de criadores da DC Comics têm sido incapazes de verdadeiramente explicar alguns conceitos incomuns. Um tal desses conceitos é a equação anti-vida, uma fórmula matemática que comprova a futilidade da vida. Uma vez que alguém ouve esta equação, ele perde todo o livre-arbítrio e se torna um escravo obediente, que é o objetivo final do supervilão Darkseid. Enquanto o autor Grant Morrison veio com sua própria palavra ridícula e salada de emoções e fórmulas matemáticas, os verdadeiros mecanismos desta fórmula desafiam a explicação. Você tem que entender a equação de modo a sentir os seus efeitos, ou ela é mais como uma palavra mágica complicada que você já nem tem mais esperança de entender. 2. O que está dentro da caixa materna? Continuando com a estranheza de Kirby, uma caixa materna é a precursora sci-fi do smartphone. A caixa materna é um... um objeto do tamanho de um tijolo que dá ao seu utilizador amor incondicional e tranquilidade. É preenchida com o elemento X, está divinamente em sintonia com o universo e também pode ser um supercomputador que só fala em pings. Ninguém realmente sabe a verdade porque ninguém quer abri-la. Ok, eu sei que você não entendeu bosta nenhuma. Nem eu, né? Ficou meio Caetano. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Essas coisas apareceram para os super-heróis em 1971, mas os seus poderes incrivelmente bizarros nunca foram completamente explicados. Espero que tenha bacon dentro. 3. Quem é o Vingador Fantasma? Pouco se sabe sobre o Vingador Fantasma. Introduzido em 1952, o Vingador é amaldiçoado a vagar por toda a eternidade e a assistir a coisas ruins acontecendo. Tudo sem ser autorizado a interferir diretamente. Ele é conhecido por orientar heróis para o curso correto da ação e já foi até mesmo oferecido um lugar na Liga da Justiça. Mas o Vingador Fantasma transcende quase tudo no universo de si. Pelo menos 6 possíveis histórias de origem foram apresentadas para o cara, mas nenhuma delas marcou suas origens ou a amplitude dos seus poderes. Às vezes é implícito que ele é a versão de si de Judas Iscariotis. Por enquanto, ele só aparece quando os escritores querem resolver ou complicar as histórias magicamente. 4. Por que os pais de Superman lançaram seu cão ao espaço? O pai cientista do Superman foi um super idiota, mano. Só pode. Temendo que seu planeta estivesse prestes a explodir, Jor-El enviou coisas para o espaço em seus foguetes caseiros e esperando que algum iria encontrar outro planeta hospitaleiro para viver. Uma das primeiras coisas que o velho Jor-El lançou foi o querido cão de estimação do pequeno Kal-El. Por que simplesmente não havia tempo para encontrar quaisquer outros animais que o Super Baby não tivesse uma ligação emocional em seu laboratório altamente avançado? O cão finalmente pousou na Terra depois de Superman desembarcar e tornou-se Kripto, o Super Cão. Mas quantos outros animais kriptonianos ficaram para a morte certa? E quantas pessoas, mano? Fala sério, Jor-El! 5. Por que qualquer pessoa viveria em Gotham? Gotham é atormentada por uma máfia surreal e um herói que usa o terror para manter seus cidadãos na linha. É um lugar terrível de se viver, mano, que já sofreu terremotos, envenenamentos em massa e tem uma abundância de assassinatos sem sentido diariamente. Então por que, diabos, alguém ainda mora lá? Afinal, o índice de violência conta sim na hora de escolher um lugar para morar. Não é verdade? Se as pessoas podem abandonar São Paulo ou Rio de Janeiro, onde os crimes acontecem... Devolve meu microfone, cara! Devolve meu microfone! Brincadeirinha! Não tem ninguém roubando meu microfone! Elas certamente podem abandonar Gotham para um subúrbio menos assassino. Ou o desespero de Gotham é tão grande que faz com que as pessoas abandonem toda a esperança. Talvez a equação antivida seja apenas Gotham. 6. Como o Homem Animal e Ambush Bug quebram a quarta parede Quando personagens deixam suas páginas e percebem que estão numa história sem sentido, normalmente é pra algum efeito cômico ou porque o escritor ficou sem ideias. Embora seja chato, quando um roteirista se projeta numa história pra passar com seus heróis favoritos, pode esperar piadinhas no estilo pra sódia. Dito isto, a DC Comics nunca foi capaz de explicar adequadamente os mecanismos que existem quando um super-herói se liberta. Embush Bug e brevemente Homem Animal podem pular entre as páginas, mas nunca houve uma razão sólida e cânone de como ou por que isso acontece. 7. Qual é a verdadeira origem do Coringa? Como o Vingador Fantasma, as origens do Coringa estão envoltas em insanidade. As origens do Batman são cristalinas e repetidas à exaustão e faz sentido que o seu arco-inimigo seja o seu oposto em todos os sentidos. Pra Batman, esses momentos de origem definem Bruce Wayne, enquanto a fixação do Coringa no caos não pode realmente estar vinculada por um evento singular fixo. Como uma metaficção é um golpe de gênio fazer do Coringa uma carta selvagem, mas alguns leitores realmente gostam de definir o vilão, como fizeram em 89 no filme de Tim Burton. Eu espero que você não perca o seu tempo comentando sobre essa origem desse filme. Pensando bem, deixa aí esse mistério eternizado. 8. Por que a superciência não tornou o mundo um lugar melhor? O universo DC tem acesso a tecnologias que permitem que as pessoas viajem no tempo, enganem a morte e evitem pagar o seguro do carro. Mas com todo esse material à disposição, por que o ser humano normal ainda vive em condições relativamente primitivas? É como se os super-heróis existissem numa classe social completamente separada, mano. Enquanto a ciência é muitas vezes perigosa e há heróis que tentam trazer esses avanços pras massas, o Pedrinho ainda vai cair num poço e ninguém vai encontrar ele, mesmo que a Liga da Justiça possa ter um botão de achar o Pedrinho instantaneamente. Quer dizer, galera, tem um monte de super-herói no bem-bão e o povão tá tomando no... 9. Quem é o ser mais poderoso? A resposta mais fácil seria Tiago, sim, o narrador... Não, não, não. A resposta mais fácil seria Superman. Mas os nerds aqui do E-Nerd já estão vacinados contra isso. DC na alta sabem que existem seres cósmicos que são de magnitude e grandiosidade acima do Superman, como o Espectro, que pode usar sua imortalidade, precognição e onipresença pra monitorar e manipular tudo no universo. Ainda assim, os mesmos poderes são compartilhados por algumas outras figuras divinas. O Espectro ganhou o seu poder da voz, que pode ou não ser um deus, mas sabendo que o universo DC pode quebrar a quarta parede e deus é criação de Jerry Seagull. Seria Jerry Seagull o ser mais poderoso do universo DC? Seria ele o The One Above All da DC? Bem, nerds de sinaltas, se você lembrar de mais algum mistério, comenta aí, viu? E para, hein, mano? Batman com preparo não é mistério nenhum, velho. Deixa seu joinha aí pra ajudar e se inscreva no canal. Será que você ainda não tá inscrito, nerd? Ah, mano, olha lá, hein? Até a próxima!